Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Daniel do canal Tenente Games BR, como vocês já sabem e estão esquecendo de falar aqui no canal, mas vamos falar de novo, de novo, do filme dos carros 3, já lançou um trailer novo, mas lançou em português ainda, daqui a pouco talvez lance, eu vim em português Portugal, né, e eu também vim em inglês legendado, né. E se você não viu, eu vou botar o legendado aqui para você ver, porque o português Portugal, assim, é um português muito diferente do nosso, então, o legendado, né, vocês parem para ler e tal, as frases, e aí vai, e não se esquece logo, gente, de botar um gostei aí no canal, não no canal, não no vídeo, né, porque eu estou fazendo muito vídeo de carros aqui, gente, porque eu estou, assim, frenético no filme dos carros, e não se esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre os carros 3 aqui no canal, que eu estou fazendo bastante aqui, ou vocês podem ver os anteriores, né, e não se inscrever tudo, então, não se inscreve aí, porque se inscrevendo me ajuda a fazer mais vídeos, né, porque, assim, me incentivo, né, então, vamos lá, sem enrolar. Ka-cham! You are about to become the biggest brand in racing. U95! Woohoo! Movie deals, infomercials, product endorsements. Ka-cham! You think you're famous now? Ha-ha-ha! You'll be rich beyond belief. Mr. Sterling, what is this about? Your legacy. Every time you lose, you damage yourself. I'm sorry. Your racing days are coming to an end. We can only hope that this race today wasn't his last. I decide when I'm done. How you feeling? I can't go out on the track and do the same old thing. It won't work. It's futile to resist change, man. You know what I'd do? What? I don't know. I got nothing. I am so excited to train you. I like a challenge. Ha-ha. I call you my senior project. On your mark. Get set. And go! Whoa, 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 whoa! Huh? The beach ate me. Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded. How you feeling? Have you seen the latest record Storm's been setting? Have you given any thought to retire? McQueen, over here. This is my last chance, Cruz. Last. If I lose, I never get to do this again. Don't fear failure. Be afraid of not having the chance. You have the chance. I used to watch you on TV flying through the air. You seemed so fearless. I wish I knew what that felt like. Like me! You'll never be as fast as Storm. But you can be smarter than him. The racing is the reward, not the stuff. Storm's chances of winning are 95.2%. Well, guys, you've seen the video. Cara, eu acho esse treino o melhor até agora, porque ele mostra realmente o que vai acontecer pra gente. E sobre um pouco, alguns personagens que a gente viu, fotos, né? E a gente já pode deduzir algumas coisas, né? Eu tenho a meia anotada aqui, né? O que eu posso falar aqui pra vocês, né? O que eu separei. Então, vamos lá, né? Minhas análises, teses e tudo mais. Só pra vocês aí, saindo do forno. Agorinha. Vamos lá, então. Bom, galera. A gente vai começar falando do caso do Sterling, que é o que fala ali com o Renan Palacuco, e sobre o legado dele, né? O legado dele estar ameaçado. Gente, o que é um legado? Vou começar assim, falando pra vocês. O legado é tipo o histórico de algum jogador, um competidor, entendeu? Tipo, um corredor, como o McQueen, né? O legado seria, tipo assim, o McQueen, por exemplo. McQueen, correr em mundiais, ganhou quatro copas de cristão, até mais, provavelmente, né? Porque já tá bem veterano e tal. E o legado dele, parecendo o Jackson Storms na corrida, e outros carros mais modernos, o legado dele ia ficar ameaçado. E o Sterling já viu que o McQueen não conseguiria se recuperar, né? Então ele já falou assim, vamos tentar ganhar dinheiro com sua fama agora, porque sua fama só tende a piorar. Porque quando um corredor, ou tem um jogador de futebol, né? Usar o jogador de futebol aqui, porque a gente é brasileiro, Brasil, né? Fica ameaçado, entendeu? Porque o jogador começa a jogar mal, entendeu? Às vezes, quando tá ficando velho. Então, portanto, que ele acaba se aposentando pra guardar o legado dele ali, pô. Ele deu aquela jogada, não fica estragando. Porque a gente lembra mais do ruim do que o melhor, entendeu? Então, por isso que o Sterling fala que o legado do McQueen tá assim, meio que acabado, entendeu? Então, seria o histórico dele. Então, seria bom ele parar e já pensar no dinheirinho, né? Aquele money, money, money. Imagina que tá nos Estados Unidos, não tem problema de inflação lá no Brasil. A central de corrida da Rustiz, né, gente? A central da corrida Rustiz, que tem ali, gente. O que a gente pode ver, gente? É uma central de treinamento de corrida, né? E de onde? Por que ela existe ali, né? Porque o Relampo Alupin treinava ali? Não. Aquilo ali, gente, é até uma hipótese que os corredores novos saíram dali, entendeu? É como se o Relampo Alupin, pô, o Relampo Alupin, sei lá o quê, Ah, vou investir em treinar jogadores novos, né? Pra correr e tal, entendeu? Então, esses corredores novos que surgiram, a maioria pode ter saído da linha, entendeu? Quer dizer, o Relampo Alupin causou isso, entendeu? Isso que é o... Lógico, provavelmente foi ele. Ou a Rustiz, né? Não tenho certeza se foi ele ou a Rustiz, né? Mas ele corta a Rustiz, então a gente poderá ver. E a gente até ver um pouco mais da Cruz Ramirez, que eu vou falar mais à frente. Que é daqui a pouco. Então, é agora que eu vou falar sobre a Cruz Ramirez. A Cruz Ramirez, gente, é uma personagem que ficou muito, assim, escondida, né? Quando saiu os primeiros trailers aí e tal. Foi uma personagem muito misteriosa. Qual o papel dela? O que é ela? Muita gente falando, pô, ela é corredora da Dinoco. Não, gente, ela não é corredora da Dinoco. Quem é o corredor da Dinoco é o Rei Júnior, que eu também vou falar sobre ele daqui a pouco. Ela, eu não sei, ela até está mostrando as fotos aí. Que eu não sei porque tem essa foto tanto no jogo dos carros, né? E tanto como de brinquedo da Cruz Ramirez, né? Eu não sei. Porque o papel da Cruz Ramirez, já li pelo que me parece, ela é uma treinadora de corredores modernos. Talvez ela já tenha corrido em estocar, sei lá, ou outra coisa aí. Mas não na Scar, né? Na Scar, tira aí. E ela é mais uma treinadora, portanto que ela até fala que eu gostaria de sentir aquela emoção da pista, uma hora do trailer, né? Quer dizer, ela queria sentir. Então, quer dizer, ela nunca correu. Ela só usou o sistema virtual, entendeu? Ali o sistema lá de treinamento que o Jackson Storm, né? Que usou, que mostrou num dos trailers. Então, a Cruz Ramirez é uma personagem, assim, que o Relâmpago, ao mesmo tempo, aprendendo a correr, vai ensinar ela a correr na pista de verdade. Entendeu? Quem é Smoke? Smoke vai ajudar? É, o Smoke, galera, parece que ele é, pelas deduções ali, né? Muita gente falando. O Smoke parece ser um corredor antigo da... Nas carras e tal. Mas, cara, ele sendo uma picape, eu não deduzo muito nisso. Ele parece ser mais um técnico, entendeu? Um chefe de equipe, entendeu? Que sabe bastante. Alguma coisa assim. Não é por causa do negócio da, tipo, Smoke empresa. Não, eu acho que é. Tem um lado dele, sei lá. Mas é porque ele é uma picape mesmo, cara. É muito difícil na picape ser um corredor e tal. A não ser que ele tenha feito uma alteração da carcaça dele e ele virou uma picape. Mas ele parece que ser o novo Doc Hudson, assim, pro Relâmpago Queen, né? Que ele vai treinar o Relâmpago Queen, vai dar uma ajuda. Então, a gente só pode esperar que o Smoke apareça bastante nesse filme. Gente, eu vi uma coisa muito interessante desse trailer. Que pode ser uma conversa entre o Rei Junior e entre o Relâmpago Queen. É, parece que o Rei Junior vai aparecer um pouco a mais do que a gente esperava. Eu esperava só ver ele correndo, entendeu? Eu não entendo fala nenhuma. Que nem o Todd Marcos, né? Que também fala sobre ele daqui a pouco, né? E, tal. E, tipo assim, não. Ele parece que vai ter o Relâmpago Queen. Talvez tenha uma conversa. Talvez. Porque, numa das horas do trailer, que eu vou botar a foto aqui. É, um trailer da de louco, sai e deixa o Relâmpago Queen lá sozinho. Quer dizer, é o trailer do Rei Junior, que é o Carl Wethers, né? Tipo Wethers, é Carl Wethers. É assim que se fala. É, então, a gente só espera que o Relâmpago Queen vá, sei lá. Talvez ele enfade, pô, com seu pai, sei lá o quê. Eu soube correr bem, mesmo velho. Talvez tenha alguma dessas coisas. Então, a gente só espera ver, né? O Rei Junior tendo um papo com o Relâmpago Queen. Então, só esperando pra ver. O Tick Hits tá de volta. Não como corredor. Mas, olha só, gente. Tem muita gente falando. Ah, ele é chefe de equipe. Ele é chefe de equipe do Jackson Store. Não, ele é sei lá o quê. Ele é um corredor aposentado. Não. Eu acho que ele é comentarista ou empresário. Eu acho que empresário não seria tanto. Até por ter um negócio de brinquedo aí, parece. Tem um Tick Hits com fone. Então, por mim, ele parece ser mais aquele comentarista ou aquele repórter diária mesmo, entendeu? Mandando contato, essas paradas. Porque eu meio que, assim, né? Eu acho, né? Se lembra o Darren Cartrip, né? Que até é uma homenagem ao corredor Darren Walltrip da NASCAR, né? No 2017. Então, o Darren Cartrip, ele é um comentarista no desenho dos carros juntos. E nos carros dois, entendeu? No dois, no dois também. Aqui, ó. E o que a gente pode falar, cara? Que o Tick Hits pode ter pego a posição do Darren Cartrip, né? Ou Darren Cartrip e o Tick Hits estão, né? Aí, como comentarista, tirando o Bobby Kirsten, que era o antigo também da NASCAR lá, né? Que ele não era corredor, mas ele era só um narrador mesmo. Entendeu? Então, a gente pode esperar por mim, né? Seria que o Tick Hits é um comentarista, né? Sim, gente. O Darren Latfoot e o Todd Marcos vão estar nesse desenho. Não sei em todo momento, mas... Porque, provavelmente, né? Talvez eles parem, depois eu não lembro o desenho, não sei. Mas eles estão dentro do desenho dos carros. Sim. Mas nos trailers, né? Nos trailers, aí, realmente são eles dois, né? Eles mudaram um pouco visual. O Darren... Darren Latfoot, cara, que nome... Meu Deus, cara. Muito giro. Bom, o número 82, né? Deve estar... Deve ter outros também. E tem um corredor, parece que eu andei pesquisando, que tem o... É... Muray Chuck Burns, né? No desenho dos carros três. Mas ele também tinha nos carros juntos. Só que ele era o velho, entendeu? Então, quer dizer... Eu acho que já erraram o nome e eu fui improvisado. Porque... Pô, não tem como o carro mudar a carcaça. Assim, todo mundo mudaria. Até renova para uma Queen. Entendeu? Então, né? Fica meio complicado. Então, tem que ver isso daí. Não sei se é Muray Chuck Burns Jr., né? Sei lá. Não pode ser. Então, é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Já vou terminar logo o vídeo. Porque eu não tenho mais nada para falar. Eu só falei coisas que eu deduzo assim. Porque, na verdade, eu não quero, tipo... Ah, não. Ele vai fazer aquilo. Não. Entendeu? Eu só estou falando coisas que apareceram no trailer mesmo. Portanto, muita gente falava... Ah, o TickHit já antes. Tipo, no primeiro TickHit já falava... Ah, TickHit vai estar de volta. Com coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Eu não gosto disso. Então, eu nem citei isso antes. Entendeu? Eu citei agora. Porque ele apareceu realmente. E são essas hipóteses, né? A gente não sabe se o Relâmpago ou a Queen vai se aposentar, né? E se vocês me fizerem aquela pergunta... Ah, por que tem aquela pintura dourada com vermelho? Eu acho que é mais aquela pintura comercial, entendeu? Tipo, de propaganda dele mesmo, entendeu? Assim, para ser comercial e tal. Ao invés de aparecer só com a pintura dele de corredor. Não, a pintura de troca para que eu ia de comercial. Se não me engano. Ou pode ser a pintura de recuperação que eu falei em um vídeo atrás. É esse? Um desses de carros. Então, valeu, gente. Eu vou vazando por aqui. Na verdade, eu vou ficar aqui mesmo. Porque aqui é minha casa, né? Então, valeu, gente. Tchau. Abraços do Tenente Games VR. Até a próxima. E vamos ficar atentos às notificações de Carros 3 pela vida, pelo mundo e pelo amor. Tchau. 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 Obrigado.